Olha só pessoal, passando por cá eu vi uma oportunidade de ouro, então quis registrar pra vocês. Só te falar que vestidos aqui é 13 reais, vocês acreditam? Pois acredito, é fábrica que pode oferecer nesse valor aqui. Olha só pessoal, A e J Confecções, estou falando diretamente do calçado Miguel Arraio do Setor Verde, Cidade Santa Cruz do Capo Paribas, o telefone nosso está aqui ó, 819 na frente, 89900024, 13 reais o vestido. Me diga aí meu pai, como é o esquema aqui? Esse tamanho aqui ó, 6 modelos de vestido. 3 modelos diferentes aqui de vestido? 6 modelos de vestido, custando apenas 13 reais no atacado, muito bom. O senhor me falou que também temos brusas também, brusas de 9 reais. De 9 reais as brusas, e várias estampas? Várias estampas. Muito bom pessoal, olha só, os vestidos aqui é sensacional, muito bonito, apenas 13 reais, olha só. Os modelos, como você falou aí, são 6 modelos diferenciados, um mais lindo que o outro, só esperando vocês ligarem pra gente, pra gente fazer acontecer. Ô meu pai, me diga uma coisa, a partir de quantas peças pedindo pra entrega pra excursões? A partir de 10 peças. 10 peças? Excursões, transportadoras, a senhora não faz correr o se a turma pedir. Não, no momento só na transportadora. Só transportadoras, excursões. Pronto, perfeito, tranquilo. É, o terceiro que a senhora trabalha aqui? Liga net, metal acê, short masculino, metal acê. Tem short também? Tem, pelo momento eu já guardo. O valor do short aqui? De 15. De 15? O tamanho dele? BMG, GG. Pronto, excelente. Pessoal, chega a gente aqui. Nosso contato tá aqui, ouvido curto, mas simples, rápido, direto. AJ, confecções, pessoal. Os variedades, investidos, bruxos, shorts, metal acê, masculino. Telefone 81 Pernambuco, cavo na frente, 89 90 00 24. Dóxido, lugar raio, setor verde, rua J, o banco aqui, 99 é o C. Então, aproveita a oportunidade e chega junto. Eu ia passando, mas não quis perder essa oportunidade pra vocês, tá bom? Então, aproveita a oportunidade e liga pra turma agora. Ao ligar o pedido, estúdio, através desse contato, tá ligado, cara, meus conhecedores, Leve assim, você que tá começando a botar seu log, ganhar seu dinheirinho, é claro, ligar pra gente. Quando você fala, a gente é o Dubai, das confecções, tá bom? Então, é isso. Aproveita a oportunidade do Parra, tá levando a mercadoria e compra com a gente aqui, ó. Muito bom.